Quem foi o destaque da partida? Não tem como não ir pro stage desse destaque Ele literalmente a entrada dele no jogo Fez o time rodar e o fez o time acontecer Às vezes até de um shotcalling pode vir dele Dele começar a olhar pra partida Então tá aí, estejas muito bem nesse jogo E vai o destaque pra ele Jogou demais disso Não, foi assim, aquele destaque até fácil